Poder vencer com a volta do público, eu fui o último vencedor em Interlagos 2019 com a presença do público, então esse tempo aí que a gente conviveu com isso foi bom também para aprender a valorizar as pessoas que prestigiam o nosso evento, que vêm aqui, comparecem, torcem, fazia tempo que a gente não tinha esse sentimento aqui do grito da galera, super feliz aí de poder conquistar essa vitória, numa pista que tem tanta representatividade para mim, numa corrida tão difícil e desgastante como essa de Santa Cruz. Foi ousada, a gente sabia que precisava de alguma coisa diferente aí para se manter na briga do título, acabou dando certo, conquistei várias posições aí na corrida 2 e é isso, agora vamos para Interlagos aí lutar e chegar na disputa de mais um campeonato, dessa vez numa situação um pouco diferente, acho que cheguei bem mais próximo nas últimas disputas, mas não concretizou, quem sabe não é agora, vamos lutar, a gente está aqui para isso. Um ano difícil para mim, mais ou menos muito gratificante, é pós-covid, né, a covid acabou me derrubando um pouco, perdi duas provas ali, tive três quebras, a última etapa me jogaram fora, aqui estourou um pneu, mais das 20 corridas que eu fiz esse ano, a gente já fez 22 provas, mas fiquei de fora de duas, das 20 corridas, 6 vitórias, recorde do ano, então não tem ninguém, só tem mais duas provas até o final, então não tem ninguém como bater o recorde de vitórias, eu só tenho a agradecer a Eurofarm, a minha equipe e a todos que me apoiaram aí até agora e é isso, comemorar pelo menos esse feito aí do ano e vamos agora trabalhar, tentar trabalhar, ajudar o Daniel aí para levantar mais um título lá.